Fiquei sabendo que os velhos pra esses lados são bonitos, bem dotados Que se melhorar, estraga, pior que é Que dão em cima de casada, de solteira, de régua, de cabeceira E nem precisa de viado E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador Diz que as mocinhas dessa terra hospitaleira são muito trabalhadeira São prendada de verdade, pior que é Que guardam tudo pra depois do casamento Dão de tudo em pensamento, mas não perdem a vida E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador Fiquei sabendo que essa rapaziada tá bonita, tá sarada Que é pra não passar vergonha, pior que é Mas que depois da meia-noite e madrugada Vira tudo namorada, geme muito e morre a fronha E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador O nosso povo vive cheio de esperança, nunca perde a confiança Tá nadando do dinheiro, cê cargou Diz que é verdade, diz mentira, não adianta As mulheres são tudo santo e os óbvios não são puta e tira E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador Você, você E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador Quero ouvir E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador Carmo Obrigado 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 Obrigado.